Já ninguém escuta o vento. Mas eu, sim. E eu sei... que tu também. Esta é a história de um abraço que adivinha o presente. Estás comigo? Somos tu e eu? Neste caminho onde abraçamos a natureza. Onde paramos para girar as flores. Quando deixamos de contar as horas, ganhamos tempo. Sabias? Pintamos os minutos e sonhamos durante o dia. O verde e o azul Quero guardá-los comigo. Descobrimos as ruas, os cheiros, os sabores. É tão fácil guardar memórias. Exploramos tudo com os pés descalços. Atravessamos rios e ribeiras. Olhamos para o reflexo da imaginação e fresco da água. Quando nos despedimos do sol, a noite chega com magia. Apontamos para as nossas estrelas favoritas e adormecemos a pensar no amanhã. A aventura recomeça. A correr, a brincar, a viver. A pintar os minutos em vez de os contar. A pintar os minutos em vez de os contar. E este futuro que ninguém poderia prever. O que te diz? A mim diz-me que quando estamos presentes, encontramos felicidade nas pequenas coisas. A ouvir música, a dançar e a descansar. Diz-me para nunca me esquecer de trazer o mundo no bolso. E de o partilhar contigo. Porque estou aqui. E sei que estou também. O agora somos nós. O agora é para sempre. Lombria. Carved by nature. Lombria. Lombria. Parsão. Casião. Perab questions. Me груdade nem trein. Eu fiz o seguinte. O que é isso?